Oi gente Oi pessoal, cadê a turma do tricô, do crochê? Oi gente Opa, já apareceu alguém, quem será que tá aí? Quero saber quem é que tá chegando, coisa boa, já veio todo mundo Desculpa um atraso, gente, nós estamos testando aqui um sistema do Bazar Horizonte Pra gente poder fazer uma live, tanto no Youtube, quanto no Facebook, como no Instagram Aí a gente ficou aqui tentando conseguir, pra conseguir fazer Mas aí a gente vai se ajeitando aqui, logo logo vocês vão ter a oportunidade de assistir essa live Tanto no Facebook do Bazar Horizonte, como também no Instagram e no Youtube de uma vez só Bom, deixa eu ver quem é que tá chegando aí, pra mim falar um oi pra vocês Já tô entrando aqui Vamos lá ver quem é que tá aqui na nossa live, que eu quero saber quem é que tá chegando Opa, deixa eu abaixar aqui o som Opa, Francisca Silva, me conta aí de que cidade você tá falando De que estado você tá falando, que você tá vendo essa live maravilhosa E me conta também se é a primeira vez que você está neste Facebook do Bazar Horizonte Quero saber tudo, conta tudo aí Ó, mas já chegou a Francisca P. Silva A Helena de Porto Alegre, Helena Osniac Já chegou a Rita de Castro do Rio de Janeiro de Araruama Olha que delícia, gente Claudineia Tavares, minha amiga querida A Gil, minha linda, minha amada amiga Marilene Carneiro, ela é do Guarujá Bem-vinda, Marilene Oi, minha querida Gil Gente, desculpa o atraso Mas foi por uma boa causa A gente tá testando aí, o Bazar Horizonte tá testando aí Uma forma pra que vocês possam assistir a live Nas três plataformas Tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook Imagina que legal, né gente? Bom, a Eliara já tá tão ansiosa que ela tá perguntando Qual é o fio de hoje? Gente, o fio de hoje é dout Olha isso, gente Olha essa gola, que linda E esse pontinho é tão fácil Maravilhoso E esse fio é lindo, gente Eu sou apaixonada por ele Então, Eliara, já tirei aí, ó A sua dúvida e a sua ansiedade Pra fazer esta peça Bom, já pode ligar aí Inclusive, já entra no site aí Do Bazar Horizonte, tá? Já faz o seu pedido Depois da live, é claro Não vai fazer agora, hein? Senão você não vai sair da live Então vamos lá Deixa eu ver quem mais que tá aqui Ivane Antonioli Deixa eu ver Leila Maria Mimi Silva Eliara de Uberlândia, Minas Gerais Deixa eu ver quem mais A Gradilene de Chapecó, Santa Catarina Olha que delícia, gente Ivane de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E Bituba, Santa Catarina Primeira vez A Cleir Marcelino Olha, gente A Cleir Marcelino É a primeira vez que está aqui No Facebook do Bazar Horizonte Ó, Cleir Você está no lugar certo E se você não conhece O Bazar Horizonte É uma das maiores lojas Online de artesanato Tudo que você precisa Pro seu artesanato Você vai encontrar aí No Bazar Horizonte Então, Cleir Você está no lugar certo Depois corre lá No site do Bazar Horizonte E já se prepara Pra fazer a sua compra E detalhe Você paga no conforto Da sua casa E recebe no conforto Da sua casa Tem coisa melhor que isso? Não tem, né, gente Deixa eu ver mais Zenilda de Brasília Vera Maria Rocha De Porto Alegre Eliane, boa tarde Sou de BH Minas Gerais Olha que delícia, gente Tereza Regina Varane De Porto Alegre Minha amiga querida Que delícia, gente Ter vocês aqui Obrigada, Claudinei Uma tarde abençoada Pra nós todos Verdade Estamos precisando De bênçãos A gente tem que se abençoar Um ao outro Quando alguém diz assim Deus te abençoe Ela está te abençoando Olha que coisa boa Uma tarde abençoada Pra nós Uma boa tarde Godiva De Ourinhos São Paulo Ourinhos A cidade da minha sogra O que mais Que está aqui Deixa eu ver Ó, tem muita gente chegando Eu queria muito pedir Pra vocês Por gentileza Compartilhe Essa live Com as suas amigas E amigos Com seus grupos De WhatsApp Com seu Facebook Por favor Pra que a gente Traga essas meninas Pra conhecer o nosso trabalho Conhecer o trabalho Do Bazar Horizonte Que é maravilhoso Então, gente Traz o povo aí pra nós Vamos lá Chama o povo aí pra nossa live Deixa eu ver quem mais Silvana Morgado Ela é de Vagem Grande Do Sul São Paulo Também Viu, gente A primeira vez Que ela está nessa live Seja bem-vinda Silvana Muito obrigada Por você estar aí Lidia Dói Olha, gente O Bazar Horizonte Aqui está agradecendo Por vocês Nos acompanharem Nas lives Viu Bom, o que eu vou ensinar Hoje Vou ensinar Quem é a tricoteira aí Eu quero saber Me conta aí Quem é a tricoteira Renata Oliveira Minha filha Assistindo a live Me conta aí Quem é a tricoteira Aí nessa live Quem é que tricota Muito nessa live Quero saber Olha, gente A nossa aula de hoje É essa gola linda Em tricô Com o fio Dout da Círculo Olha só Que delícia De pontinho Super fácil De fazer E muito rápido E fica muito linda Gente E outra, né, gente Agora tem feito Muito friozinho Então, às vezes Você vai sair de manhã É muito bom Você ter uma golinha Dessa, ó Veste uma jaquetinha Né Veste uma jaquetinha Joga aí Um taierzinho Uma gola dessa E não precisa de mais nada Dá pra colocar Uma prisilinha Inclusive, olha Se tiver muito frio De manhã Você pega essa parte Aqui de trás, ó Ó Joga aqui Já tá aquecendo aqui A minha orelhinha Tá vendo? Que beleza Então, pra você que levanta Muito cedo Pra ir trabalhar Tá muito frio Então, ó Já dá pra aproveitar Essa aula Aqui, ó Facinho Nós vamos utilizar O fio Dolce Da Círculo Que é este fio Maravilhoso Ele tem 16 cores Pra você escolher À vontade Então, entra aí No site Do nosso parceiro Né Parceiro da Círculo Eu também sou parceiro Da Círculo Graças a Deus Entra aí No site Procura lá Na barra de pesquisa Dolce Colocou Dolce Lá Você vai entrar Na página Vai aparecer lá O valor As cores Pra você escolher Que tão lindas 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 Então, olha Vamos falar um pouquinho Do Dolce Ele tem 150 metros Tem 100 gramas Tem 666 de tex Ele é 80% acrílico E 20% poliamida Ele você pode usar Agulha de 5 a 7 De tricô E a de crochê De 4 a 6 Tá Um novelo Você faz uma malha De 30 por 50 Tá 30 centímetros por 50 A cor Deste daqui É a 9614 Que a gente chama De místico Tá 9614 Místico Que é esta cor aqui Maravilhosa Vou colocar um pouquinho Mais perto aí Pra que você veja Ó E aí, gente O que vocês acharam? Legal, né? Deixa eu ver Tem gente falando O que é tricoteira Ah Elisabeth Boa tarde Bem-vinda A Gil é tricoteira A Gil tá aqui, ó Falando oi pra Renata Oliveira da Fonseca Ó A Marisete É de Jacareí Vale do Paraíba Obrigada A Helena Diz que a cor é linda Amo tricotar A Helena Diz que dá graças Diz que adoro tricotar A Ingrid A Gil A Lídia Dói Claudineia Olha A Cleir Diz que ela é apaixonada Por tricô e crochê Eu também Viu, Cleir? Sou tricoteira A Ingrid Obrigada, Lídia Dói Viu? Deus abençoe Viu? Gente Ó A gente tá aqui Pra fazer o melhor Pra vocês Então Se você tá aí Pela primeira vez Não conhece o Basar Horizonte Então Entra aí no site Do Basar Horizonte Que é www.basarhorizonte.com.br E já verifica aí As cores Que você vai fazer A sua bola E depois me conta O que eu quero saber Detalhe Se você fizer a sua peça Ou mesmo que você Faça uma amostra Eu quero ver Quero compartilhar Com vocês Aí compartilhar Nas minhas páginas A bolinha que você fez Né? Então nos marques lá Como você vai marcar Hashtag Basar Horizonte Hashtag Noemi Fonseca Hashtag Sempre Círculo Tá? Aí a gente vai ter A gente vai poder ver A sua peça E compartilhar também Tá bom? Eu e o Basar Horizonte A Círculo Vamos ficar muito felizes E muito gratos A vocês Bom Antes de eu virar A minha câmera aqui Ó Inclusive o Basar Horizonte Tá dizendo assim Olha Que o Fio Dolce Está em promoção Vamos ver gente Vamos lá Entra no site aí Do Basar Horizonte Que eu quero ver Como é que está aí O nosso Basar Horizonte Cheio de promoção Vamos verificar aqui Quero saber Deixa eu entrar aqui Pra vocês Pra gente saber Aí como é que está O nosso preço Do Dolce Que está na promoção Que está na promoção Aqui a minha amiga Está dizendo Pra que vocês Possam aí Comprar o seu fio Na promoção Já aproveitar aí Abre o link aí Do Dolce Que já vai aparecer Pra vocês Ó O Basar Horizonte Já está deixando Tudo prontinho É só vocês Entrar no link Aí Já pra escolher O seu fio Tá Bom Vamos lá Vou virar Aqui minha tela Pra gente Trabalhar O nosso fio Deixa eu Deixa eu só pegar Aqui Pra abrir Aqui pra vocês Ó Está na promoção Está na promoção Por R$14,99 Então corre lá Já acessa o link Pra que você O Basar já colocou Aqui o link Ó Pra que você Já faça o seu pedido Tá bom E aí Vamos pra nossa aula Vou virar o meu celular Pra que você Já veja aqui Como é que está Aqui o nosso O nosso cachecol Que está lindo Essa gola Gente Super fácil De fazer E muito rápido Vou utilizar Olha A agulha Número 8 Circular De bambu Da círculo Lembrando Que eu vou fazer Uma peça reta Não vou fazer Uma peça circular Então eu posso usar Tanto a minha agulha Tradicional de tricô Como a agulha Circular Eu também posso Fazer Um trabalho reto Vou utilizar Uma agulha Uma tesoura E uma agulha De tapeçaria Pra fazer O acabamento Da minha peça Ó Uma agulha De tapeçaria Pra fazer O acabamento Da minha peça E aí Vamos tricotar? Então aproveita Já pega aí A sua agulha Pega um fiozinho Aí já Pra fazer A amostra Desse fio Que são só Quatro carreiras A amostra Desse ponto Maravilhoso Pra você Fazer essa gola Então eu queria Te dizer o seguinte Que a minha gola Tem 39 pontos E que ela tem 1,30m Com apenas Dois novelos Na agulha 8 Então eu vou Virar O meu trabalho Aqui O meu celular Pra que a gente Possa fazer O nosso trabalho Então você vai ver Um pouco Da minha mão Tá Mas é só Pra mim Virar aqui Na mesa Beleza Então vamos lá Opa Tá tudo bem aí Estão vendo direitinho Tá dando pra ver Tá dando pra ver aí Tudo direitinho Vamos ver aqui Então A nossa gola Linda Feita aí Acho que Acho que vai levantar Um pouquinho Um pouquinho Dois Um Três Três ou quatro Tá bom A gente só vai levantar Um pouquinho Quatro Opa Balançou aí Mas é Beleza Normal Tá Ó Gente Este é o pontinho Que eu vou ensinar Hoje Muito fácil Muito rápido De fazer Ele é muito gostoso Pra você Que por exemplo Ai Noemi Tá muito quente Não dá pra usar Uma gola muito fechada Ou de manhã Eu gosto de usar Uma coisa mais soltinha Mais aberto Então ó Essa gola É perfeita Pra primavera Outono e inverno Porque ela fica Bem quentinha Mesmo sendo vazadinha Ela fica perfeita Tá olha É maravilhosa E aí Estão conseguindo Ver direitinho Vamos lá Vou pegar o meu fio O Dolce Que tá aqui Então ó Só pra você ver Direitinho o nome Aí olha Dolce E a gente vai Começar aqui O nosso trabalho Vou pegar o fio Aqui Ele vem com Easy Pull Também Pra facilitar Aí o push Fácil Né gente Pra facilitar Aí a sua vida Vou pegar Minha agulha Aqui ó Vamos lá Então vou colocar aqui Lembrando que essa peça Ela é múltiplo de dois Marca aí na sua receitinha Múltiplo de dois Mais um Mais dois Ó Você vai cá Colocar lá Múltiplo de dois Mais um Mais dois Ok? Então vamos lá Eu coloquei na minha Trinta e nove pontos Trinta e nove E aqui eu vou colocar Só dezenove Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui ó Dois pontos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Ó Vamos contar assim ó Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Aí olha Dezesseis Dezessete Que é um Lembra que era Múltiplo de dois Mais um Dezessete E mais dois De borda Dezoito Dezenove Pons Ok? Na minha tem Trinta e nove Agora eu vou amarrar Aqui Vou pegar a minha tesoura Maravilhosa Da Circle Vintage Que inclusive tem aí No Basal Horizonte Também Meninas Olha que tesoura Mais linda Vou cortar aqui Já Dá dois Nozinhos E aí é o seguinte Então vamos lá Eu vou fazer uma carreira Aqui de ponto Tricô Só como base Tá? Então vamos lá Ó Tricô Só tricô Tá gente? Tricô A carreira toda Vocês estão ouvindo Uma música aí? Se vocês estiverem Ouvindo uma música Não repara não É lá fora Não é aqui não Tá? Porque Nosso vizinho aqui Tá tocando A música Ele tem uma pizzaria Aí a tarde Ele vem fazer a pizza Ele liga o rádio Que é normal Né gente? Todo mundo gosta de música Então se vocês ouviram Algum barulhinho aí Não reparem Ó Fiz a primeira carreira Então de tricô Como uma base Só Tá gente? E agora Olha só o que eu vou fazer Vou vir aqui Vou tirar o primeiro ponto Em tricô Ó Tirei aqui o primeiro ponto Então olha Primeira carreira Você vai contar como essa Tá? Porque a tricô Foi só uma base Tá? Então você vai contar como essa Primeira carreira Então eu tiro um pontinho Sem fazer E pego dois pontos juntos A carreira toda Dois pontos juntos Dois pontos juntos Dois pontos juntos Neuza, estou ensinando Uma gola linda Neuza Neuza de Nisa Ela quer saber O que eu estou ensinando Eu estou ensinando Uma gola maravilhosa Com o fio Dolce Da Círculo Ó Dois e dois Tá vendo gente? Dois pontos juntos E aqui olha Eu termino com dois tricôs Um E dois Então você fez o seguinte Tirou o primeiro ponto Fez tudo dois pontos juntos Em tricô Dois, 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 dois Até terminar Quando chegou aqui Você fez dois tricôs Segunda carreira Vamos lá Vou fazer aqui olha Um tricô Vou tirar um ponto sem fazer Vou tirar um ponto sem fazer O próximo pontinho Eu vou fazer um tricô Uma laçada 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 E assim por diante, até chegar no final. Uma laçada, ó, um tricô, uma laçada e dois tricôs. Tá vendo? Finalzinho do trabalho, da segunda carreira. Terceira carreira. Vou tirar o primeiro pontinho aqui sem fazer. Ó, tirei o primeiro pontinho aqui sem fazer. Agora, eu vou tricotar todo em tricô. Um ponto tricô. A laçada também será em tricô. Só tricô. A terceira carreira, então, será só tricô. Tá dando pra entender direitinho? Me falem aí se tá gostando, se vocês estão entendendo direitinho o ponto. Tão marcando aí no pontinho direitinho aí em casa? A Regina Nunes já disse que já compartilhou que ela está bastante animada. Obrigada, obrigada, Regina. Deus abençoe. Ó. Então, só tricô a terceira carreira. Tá vendo que eu estou pegando as laçadas? Aí vai ficar assim, ó. Ó, desta forma. Tá vendo? Cheguei aqui no final. Os dois tricôs normais, ó. Um. E dois. A Regina disse que tá vendo direitinho. A Tereza já compartilhou. A Claudineia já está anotando a receita. Isso aí, Claudineia. Vamos lá. Quarta e última carreira. Novamente. Vamos fazer só tricô. Ó. Eu tiro o primeiro pontinho. O segundo. Eu tricoto. Só tricô. A partir daqui, vai só tricô. Ó. Só tricô direto. Sem parar. Queria muito convidar vocês que estão aí na live. Se você não conhece ainda o meu canal. Aproveita. Compare. Vai lá. Faz uma visitinha no meu canal. Que é Noemi Fonseca. O meu Instagram é Noemi Fonseca Artes. O meu Facebook. Minha fanpage é Noemi Fonseca. O Face, né? Entra lá. E no YouTube é Noemi Fonseca. Tem muitas peças legais também. Lá pra vocês, ó. Se divertirem. Então, aproveita. Depois já vai lá. Já se inscreve no meu canal. Curte lá os vídeos que vocês gostou. Que eu vou ficar muito feliz. Bom, gente. Então, o que que a gente fez? Fizemos a quarta carreira em tricô, certo? Então, ficou desta forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, gente. Inclusive, dá pra fazer uma blusa assim, tá, gente? Pra usar na minha estação. Você pode fazer com vários fios da círculo. Que vai ficar maravilhoso. Seguinte. Começamos, então, novamente o desenho. Porque se eu já terminei as quatro carreiras, eu vou começar novamente. Então, pra você que chegou agora, nós estamos fazendo esta gola linda. Pra quem não viu aí, olha. Olha, a Maria de Fátima Pereira Câmara. Câmara, tá dizendo que adorou este ponto diferente. E fica muito lindo, viu? Viu, Maria de Fátima? Fica super bonito. Olha só que lindo, gente. Inclusive, você pode fazer uma blusa pra usar na minha estação. Pra usar aí na primavera. Com este ponto que fica maravilhoso. Olha só que delícia de ponto, gente. E eu estou usando o fio Dolce da Círculo. Que é maravilhoso. Tem 16 cores. E este fio lindo, você encontra aí no site do Bazar Horizonte. Que você pode pedir aí no conforto da sua casa. Fazer o seu pagamento no conforto de casa. E ainda receber aí na sua casa, olha. Sem o menor problema. Então, vamos lá de novo? Vamos começar o desenho de novo. Vamos voltar à primeira carreira. Como que era a primeira carreira? Então, o primeiro pontinho eu tiro sem fazer. Agora, eu vou pegar dois pontos juntos em tricô a carreira toda. Ó, dois juntos. Dois pontos juntos. Dois pontos juntos. Dois pontos juntos. Ó, a carreira toda. Dois juntos. Dois juntos. E novamente, dois juntos. Obrigada, Gil, querida. Obrigada. Wanda Ribeiro, boa tarde. Bem-vinda. Débora. Nancy Santana. Ó, terminei aqui, ó. Deixando dois pontinhos. E agora, eu vou fazer dois tricôs. Um. E dois. Primeira carreira pronta. Vamos pra segunda carreira. Segunda carreira. Eu vou tirar um pontinho sem fazer. Vou fazer o próximo. Um tricô. Dou uma laçada. O número da agulha é número oito, tá? Número oito. Dei uma laçada. Agora, vai ser um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. Não esqueça, gente. Esse fio está em promoção. E você vai utilizar dois novelos pra fazer esta gola linda que eu estou te ensinando. Então, segunda carreira vai ser um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. E aqui, olha. Dois tricôs no final. Um. E dois. E aí? Acharam fácil o ponto? Me conta aí. A Cláudia Regina disse que adorou esse ponto. A Sandra Ritachi. Oi, Sandra, querida. Bem-vinda, minha amiga querida. Isso mesmo, Elizabeth. É número oito de tricô. Lembrando que eu estou usando aqui, olha. Uma agulha circular. Mas tá vendo que eu estou fazendo um trabalho reto? Estou fazendo um trabalho normal. Como se eu estivesse usando aí uma agulha de tricô tradicional, tá? Então, você pode usar aí uma agulha de tricô tradicional tranquilamente. Ó. Vou tirar do primeiro ponto. E agora, eu só irei fazer tricô. Quem tiver dúvida, deixa aí, olha. No comentário que eu leio pra você depois. Ponto lindo e fácil. Verdade, né, Tereza? Super fácil. Fica super bonito. Dá pra fazer muitas coisas com ele. A Helena disse que adorou o ponto. Obrigada, Helena Osniak. Minha amiga querida. Deus abençoe, viu? Tereza, obrigada. Vocês estão gostando, então, do ponto. É super fácil, né, Luísa? A Luísa Mesquista disse que é muito fácil. Obrigada, Magali. A Magali também achou muito fácil, muito lindo o ponto. Então, gente, aproveitem. Porque pra fazer essa agulhinha aqui, ó, você só vai usar dois novelos de Dolce. Só apenas dois novelos. Mas não se esquece, dois novelos. Você pode usar também qualquer outro fio da Círculo da coleção 2022 que está lindo. Olha, gente, eu peguei todas as laçadas com tricô, tá vendo? Fiz a carreira inteira de tricô. Finalizou aqui também com dois tricôs, ó. Virei o trabalho. Quarta carreira. Nós estávamos na terceira. A quarta carreira... Roseli Seraphim, minha amiga querida, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, viu? Pelo carinho. Ó, eu vou tirar o primeiro ponto na quarta carreira e vou fazer tudo em tricô. Esta é a quarta carreira. E aí, gente, já compartilhou essa live? Beth Miyata, vou fazer uma blusa de verão. Ai, eu quero ver, hein, Beth? Vai ficar linda. Com certeza. E também dá pra usar, gente, o barroco número quatro, natural. Ou também o barroco Maxcolor, também pra fazer aí uma saidinha, uma blusinha bem gostosa, de meia estação. Pra vocês usarem aí no dia a dia de algodão. Olha, fica muito legal, hein, gente? Dá pra usar vários fios. Isso mesmo, Deborah. É múltiplo de dois, mais um e mais dois. Certinho. Tá certinho mesmo. Ó, finalizei mais um desenho. Olha só, gente. Que delícia de peça pra fazer aí, pra quem gosta de um cachecol mais leve, mais soltinho. Saudade dos workshop, né, Helena? Também, viu, Helena? Saudade de vocês aí, de Porto Alegre. E de todos os outros, né, estados que eu já estive. Com certeza. Essa lã parece ser muito gostosinha. Mas é, viu, Nancy? É bem fofinha. Eu acho que a textura dela fica maravilhosa. Tá vendo? Olha isso. Dá pra sentir, olha. Olha que gostoso. Tá vendo? Maravilhoso. Bom, quem tá perguntando aqui... A Marilene tá perguntando o seguinte. Se eu usar o barroco natural, número 4, que agulha que eu posso usar? É, o barroco natural. Se for número 4, provavelmente vai usar aí uma 5,5, 6, tá bom? Dependendo da sua tensão de ponto. Mas ficaria maravilhoso, viu, gente? Ó, vamos fazer mais uma vez só, então? Então, vamos lá. Ele é bem fácil. Eu já deixei uma adiantadinha ali pra vocês. Ó, então voltamos à primeira carreira. Tá marcando aí a sua receitinha? Qual o tamanho total? A Regina perguntou. Regina, eu fiz o meu com 1,30, tá? 1,30 já é o suficiente. Eu usei só apenas dois novelos. Mas lembre, eu usei dois novelos porque eu deixei o pontinho mais separado, né? Bem soltinho, agulha 8. Mas se você tiver um pontinho mais apertado, você precisa de três, tá? Na dúvida, compra três. Ó, vamos lá. Tirei o primeiro pontinho, voltamos pra primeira carreira. Primeira carreira é o quê? Tira o primeiro ponto, pega dois pontos juntos. Dois juntos, a carreira toda. Ó, dois juntos. Dois juntos. Dois juntos em tricô, tá, gente? Ó, dois pontos juntos em tricô. Novamente, dois juntos em tricô. Dois juntos. Dois juntos. E aqui eu finalizo com dois tricôs, ó. Um e dois. Primeira carreira pronta. Vamos pra segunda carreira. Um pontinho sem fazer. O primeiro ponto eu sempre tiro sem fazer. Tirei o pontinho aqui sem fazer. O segundo aqui, olha. Eu faço um tricô e uma laçada. Um tricô e uma laçada. Bom, como eu peguei dois pontos juntos na carreira anterior, essas laçadas eu estou repondo o ponto que eu peguei, tá? Então, estou repondo o pontinho que eu tirei dois juntos, então eu tenho que repor o que eu tirei. Então, vamos lá, ó. Um tricô e uma laçada. 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 E dois tricôs, ó. Um e dois. Pra o final da carreira. Vamos lá, novamente. Terceira carreira. Terceira carreira. Novamente, eu vou tirar aqui um pontinho sem fazer. E agora, eu vou tricotar tudo em tricô. Inclusive, as laçadas, ó. Toda tricô. Um. Dois, ó. Três. Tudo tricô. A Débora já matou a charada das carreiras. Isso aí, Débora! Muito bem! Maria do Alves, boa tarde. Bem-vinda, minha querida. A Socorro Silva. Obrigada, Socorro! A Osil da Sena também disse que gostou demais do ponto. Esse ponto, gente, é maravilhoso. Você pode usar ele tanto na lã, como na linha também, né? Num fiozinho mais de algodão, pra você fazer uma peça aí de verão. Ó, gente, cheguei aqui no final toda tricô. Tá vendo, olha? Então, a primeira, segunda, terceira, estamos na quarta carreira agora. Vamos fazer a quarta carreira também, toda em tricô. E aí, o que vocês acharam desse ponto maravilhoso, super fácil e muito rápido, gente? Muito rápido mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, que eu tô aqui pra responder, com o maior carinho pra vocês. Oi, dia de sol, boa tarde, bem-vinda. Dia de sol crochê, bem-vinda. Ó, novamente, só tricô. A quarta carreira. Você viu que pontinho fácil? Só tem quatro carreirinhas e é super fácil. A Débora é muito legal, já escreveu toda a receita aí pra vocês, ó, gente. Isso aí, Débora. A Tereza disse que é super fácil esse ponto. Ó, gente, olha que coisa mais gostosa pra fazer este ponto. E o legal do Dolce, gente, é que ele tem uma cor meio estonada, tá vendo, ó? Na parte do jeans, aqui nesse azul, a impressão é que ele é estonado. Olha só que coisa mais linda, gente, que fica, tá vendo? É muito legal. Eu tô apaixonada, gente. É muito lindo. Todos os fios da Círculo é maravilhoso. Então, pra você que não conhece aí o site do Basal Horizonte, tá aí a primeira vez. Mas, aproveita, depois que terminar essa live, corre lá no site do Basal Horizonte, porque o Dolce está na promoção. Então, corre lá, aproveita pra você já comprar os seus dois novelos, já pra providenciar essa peça maravilhosa e super fácil. Seguinte, vamos supor que aqui eu já tivesse um metro e vinte, um metro e trinta. Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer o meu acabamento, ó. Vou arrematar, faço um tricô, dois tricôs. Aí, eu pego o primeiro e jogo por cima do que está à frente. Novamente, faço mais um tricô, pego aqui o de trás e jogo por cima do que está à frente. Novamente, faço um tricô. Regina Alexandre, obrigada! Deus abençoe, minha querida! Não esquece, pra você que está aí na nossa live, não esquece de visitar o site do Basal Horizonte e as páginas também, das redes sociais. O Facebook, o Instagram e também o canal no YouTube, que tem muitas receitinhas lá pra vocês. Muitos vídeos, muitos legais, com muitas ideias pra vocês. E também o meu, né, gente? Vai lá, Noemi Fonseca. Aproveita pra se inscrever no meu canal. Me segue lá, curte, comenta. Vou ficar muito feliz de ver você lá. E também, me seguir também lá no Instagram. Quero chegar a 10 mil, tô quase chegando a 10 mil. Queria muito que vocês fossem lá também pra me seguir, se você já não me segue. E na minha fanpage, no Facebook, também estou lá. Ó, nós estamos arrematando a nossa peça. Olha que fácil. Vamos arrematar. E olha, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não conhecem, que você que tá aí, o site da Círculo, também dá uma passadinha lá nas redes sociais da Círculo, que tem muita coisa legal pra vocês, muitas ideias. Vão só no site, tem aproximadamente quase 8 mil receitas pra você se deliciar aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu derrubei. Beleza. Faço um tricô. Pego aqui meu pontinho. A Silvana tá dizendo, Silvana Borgato, tá dizendo que se ela errar, ela é iniciante no tricô, é muito ruim, muito difícil desmanchar. Mas o legal, Silvana, é que quanto mais desmancha, mais aprende, viu? Isso aqui é o legal. Mas logo você consegue pegar os pontos sozinha. A Asta Basta tá dizendo que amou o ponto. Obrigada, viu, Asta? Deus abençoe. Ó. Essa live vai ficar gravada, tá? Aí no Facebook do Basal Horizonte. Então, não se preocupe. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. É só você ir lá. Ah, dá uma procurada lá nos vídeos, que você vai achar o vídeo da golinha. E você vai poder assistir do começo ao fim, tá? Ó, cheguei aqui, eu vou cortar com uma sobra, tá? Venho aqui, passo aqui o meu fio, e eu finalizo a minha peça. Desta forma. Então, ele vai ficar assim, ó, gente. Que lindo. Tá vendo? Eu já tenho aqui um adiantado. Então, vamos supor que eu fiz lá um metro e vinte. Um metro e trinta, né, gente? Ó, já deixei aqui um pronto, tá vendo? Olha. Aí, o que que você vai fazer? Isso mesmo, dia de sol. Desmanchar e fazer de novo faz parte do trabalho. Verdade. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. E o que que eu vou fazer? Vou costurar as duas pontas, uma na outra. Ó, vou juntar aqui as duas pontas. Vou vir aqui, olha. Vou passar a minha agulha aqui deste lado. Novamente deste. Pra gente prender a peça aqui, né? E agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui por cima. Deixa eu pegar aqui de novo. Só pra prender bem a pontinha. Agora, eu vou costurar como? Pelo direito do trabalho. Então, eu vou vir aqui, olha. Entro aqui embaixo e sai aqui. Peguei lá do outro lado, né? Lá na parte de cima. Agora, eu vou aqui na parte de baixo. Na minha frente. Pego novamente, ó. Desse jeito. Novamente. Vou entrar aqui, olha. E vou pegar desta forma. Agora aqui. Então, uma vez só é pegar deste aquele lado, outra vez deste lado, ó. Novamente. Não precisa apertar, pra costura ficar bem soltinha e pra não ficar repuxado, tá bom, gente? Ó. Vou vir aqui deste lado. Aí, você vai ajeitando, ver se tá tudo certinho. Pra que você não se atrapalhe. Ó. De um lado. Eu gosto de pegar a perninha de baixo, tá vendo, olha? E do outro. As maritacas aqui, onde eu moro, tem bastante árvores. Elas estão fazendo um canto de revoadas aqui. Acho que vocês não tão ouvindo ou tão ouvindo as maritacas cantarem. Tá cheio de maritacas gritando aqui. Ai, meu Deus. Pra vocês que não sabem onde eu moro, eu moro no quilômetro 29 da Anhanguera. Então, tem muita mata. Tem muita maritaca, muita. Olha só, gente. A gente vai costurando. Pra finalizar a nossa peça. Ó, não deixe repuxado pra ficar bem bonitinho aqui. A costura. Ó. Viu que legal? Olha só. E novamente, eu vou entrar aqui, ó. Vou pegar aqui o finalzinho. E aqui deste lado, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei aqui até o final. Tá vendo? E agora, eu viro aqui pelo lado do avesso. Vou lá do outro lado. Faço aqui o meu nozinho. Ó. Venho novamente aqui e vou caminhando. Ó. Com ele, né? Pra esconder aqui. Você pode caminhar até onde você quiser. Cortou. E você tem aí a sua golinha. Aqui eu fiz pequena, né? Mas a minha tem um metro e trinta. Costurei aqui as duas pontas. Olha só. Então, ficou aqui um tubo, né, gente? Ó. Que eu torço aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês. Vou virar o meu... O meu celular agora. Pra gente se ver novamente. E aí, eu vou colocar... Vou mostrar pra vocês como é que eu coloco, tá? Então, vamos lá. Você vai ver minha mãozinha aí um pouquinho. Mas é rapidinho, tá bom? Vou virar aqui o meu celular. Sim. Espera aí um pouquinho que eu vou virar aqui a minha câmera. Opa! E aí? Vocês estão me vendo? Que coisa boa, gente. Ver vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Deixa eu pegar aqui o meu celular, o outro, pra gente poder ver vocês. Olha só que gola linda que ficou. E as cores, gente. Combina com tudo. Com uma camisa branca e um bondinho. Fica perfeito. Um tênis. Fica show de bola. Olha só, gente. Que linda, gente. Super fácil de fazer. E fica muito chique. Você usa só dois novelinhos. Com a agulha oito. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu pego aqui. Coloco no meu pescoço. Ok? Coloquei aqui no pescoço. E agora... Segura um pouquinho. Vou subir mais aqui pra que vocês vejam. Ó, vou pegar a minha peça e vou torcer assim, ó. Uma vez só. E vou colocar aqui na cabeça. Olha isso, gente. Que gostoso é essa bola. E aí? Me contem. O que vocês acharam? Eu tô fazendo isso. Ah, tá. É verdade, ó. Se você sair de manhã, tá que nem agora de manhã, tem feito muito frio, né, gente? Tá doido. Que, inclusive, semana que vem vai fazer frio de novo, viu, gente? Então, aproveitem pra fazer essa bola maravilhosa. Já faz o seu pedido aí no site do Basal Horizonte pra já chegar a sua linha, a sua lã, pra você já produzir aí essa bola linda. Ó, colocou aqui. Saiu de manhã, tá bem friozinho? Você não quer colocar touca pra não estragar o cabelo? Você vem aqui, ó. Puxa aqui. Gente, olha isso. Que legal. Tá quente o pescoço, tá bem quentinho e tá quente a orelha, né, gente? Ó, dá pra chegar até o trabalho de boa. Aí, quer tirar, só puxar e transformar na minha gola linda, maravilhosa, que combina com tudo. Uma jaquitinha jeans, uma calça jeans, uma t-shirt branca, fica perfeito. E aí, me conta. Gostaram? Me fala uma coisa. Tem perguntas? Eu só quero te dizer uma coisa. Se você que tá aí não conhece o Bazar Horizonte, você precisa conhecer, porque o site tem muita coisa boa, tudo pro seu artesanato. Então, corre lá no site. Depois que terminar essa live, é claro, depois que terminar essa live, entra lá no site do Bazar Horizonte, coloca lá na barra de pesquisa. Fio Dout da Círculo. Já vai aparecer na página, sem dizer que tá na promoção, gente. Eu tô aqui na página dele. Ele estava R$19,99, está R$14,99. Então, aproveita. Com apenas R$30,00, você faz uma gola linda, maravilhosa, como essa. Super rápida de fazer e muito fácil. Pra você ter uma ideia, você faz ela em dois dias. Se duvidar, até menos. Em um dia. Tá? Porque eu fico parando, né, gente? Pra fazer um monte de coisa, então eu fico parando. Mas se você é craque aí no tricô, você faz em um dia. É muito rápida. Sem dizer que é agulha 8, né, gente? A 8 é grossinha. Então, ó, dá pra fazer rapidinho. Então, entra aí no site, já faz a sua compra. Tudo diretamente da sua casa. Rapidinho pelo site. E detalhe. E recebe na sua casa. Já produz a sua peça. Já bate uma foto. Marca a gente lá. Hashtag Bazar Horizonte. Hashtag Sempre Círculo. Hashtag Noemi Fonseca. Eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar a sua foto, viu? Vou adorar. Bom, gente, ó. Tem um monte de gente dizendo aqui que foi maravilhoso. A Lidia Dói. Obrigada, Lidia Dói. A Cleusa Tamargo. Muito obrigada. Nossa, tem muita gente pra agradecer. Queria muito agradecer a todas vocês que vieram pra nossa live. Aqui, do nosso parceiro Bazar Horizonte. Bazar Horizonte. Muito obrigada. Primeiramente, a Deus e a vocês que são muito importantes nas nossas vidas. E agradecer a Círculo, a minha parceira. Muito obrigado. Sempre. Porque tem sempre criado fios maravilhosos pra gente se divertir, né, gente? E também agradecer o nosso parceiro, Bazar Horizonte, por essa aula deliciosa, né, gente? Eu queria agradecer também o Fábio e a Fernanda pelo convite. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês a todas vocês que estiveram aqui comigo. E não esquece, pra você que tá aí e não me conhece, corre lá no meu YouTube, Instagram, se inscreve, me segue no Instagram que eu vou ficar muito feliz em ver você lá. Meus amores, minhas amigas do coração, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.